O Isaac é um estilista de primeira, eu conheci ele através do Império da Tijuca pra fazer a roupa dos compositores da escola e aí a gente se apaixona pelo estilo dele, de roupa e tudo ele é um estilista de primeira e aí eu não largo mais, agora sempre venho aqui, inclusive sou da Língua Imperial faço roupa com ele também pra nossa aula dos compositores e é nóis, o Isaac é Bill Te vejo aqui e quer saber o seu nome Kiko Vargas Muito bem, obrigado, parabéns pelo carnaval Obrigado